Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, temos uma bomba lá no castelo de Windsor. Rainha nega pedido de separação da realeza feito por Meghan e Henry. Aí está a Rainha Elizabeth e o casal que será que vai se separar? Olha, casados desde maio do ano passado esperando o primeiro bebê e ainda naquele clima de lua de mel, nada melhor nesses casos do que a privacidade do casal, certo? Errado se depender da visão da Rainha Elizabeth. Pelo que nós estamos vendo, eles estão querendo morar longe do castelo de Buckham. A avó de Henry e Monarquia em vigor na Inglaterra, Elizabeth negou o pedido feito por Meghan e Henry de separação da realeza, de acordo com o The Sun's Time. O casal que vai morar em uma nova residência longe de William e Kate Middleton, como combinado desde o início do casamento, deverá seguir certos limites impostos pela Rainha. A questão é que eles vão morar em uma residência separado do castelo, mas com certos limites institucionais. Porque um casamento real não é um casamento comum. Tem que tomar cuidado para não se queimar. Já pensou os dois jovens em uma casa totalmente separado da supervisão da Rainha? Vira uma zona e de repente começa a aparecer nas páginas policiais. Não pode correr esse risco e por isso eles estão querendo independência, mas a Rainha vai estar ali com o cabresto na mão. E você concorda com a Rainha? Cabresto nos dois? Deixe o seu comentário aqui no canal Monarquia Livre. E se inscreva!